Item de número 11 são os processos 48.500.0013.30.2016.83 e 48.500.0065.72.2014.00, que tratam da análise do termo de intimação número 1004.2016, lavrado pela Superintendência de Fiscalização do Serviço de Geração, SFG, em desfavor da termoelétrica Novo Tempo, com proposta de aplicação da pena de revogação da autorização para implantação e exploração da usina termoelétrica UTE Novo Tempo e também da análise do requerimento de alteração do cronograma de implantação da UTE Novo Tempo. Relator, diretor Reive Barros dos Santos. Senhor diretor, o item 11 e 12, ele tem natureza semelhante, trata-se de um termo de notificação, lavrado pela SFG, e também uma análise de alteração do cronograma. Só que o primeiro é da Novo Tempo e o segundo é da UTE Rio Grande. Então, a ideia, como o conteúdo, a natureza é a mesma, então, me permitam, eu vou ler o primeiro e, em seguida, ler o dispositivo do segundo. Em 28 de novembro de 2014, a UTE Novo Tempo, empreendimento controlado pela Bolognese Energia S.A., logrou-se vencedora do 20º Leilão de Energia Nova, objeto edital do Leilão 06 de 2014, o Leilão A-5, concorrência esta que teve por objeto a contratação de energia com início do suprimento em 1º de janeiro de 2019. Em 14 de novembro de 2015, a termoelétrica Novo Tempo foi autorizada pela portaria MME 210, de 2015, a estabelecer-se como produtor independente de energia elétrica, mediante a implantação e exploração da UTE Novo Tempo, com 1.238 MW de capacidade instalada e 611,9 MW de garantia física. A referida portaria estabeleceu no seu artigo 3º o cronograma de implantação da referida UTE. Em 29 de março de 2016, a SFG emitiu o auto de fração 021, com a imposição de pena de multa em face da não assinatura do ICSAR, em até 10 dias úteis após a conclusão do processo de adesão à ICSAR. A penalidade foi confirmada pela diretoria por meio do despacho 1.215, isso em 10 de maio de 2016. Em 6 de maio de 2016, a SFG, através do ofício 18B, convocou a geradora para apresentar o avanço das etapas da implantação do empreendimento. Diante da convicção da SCG e da SFG, através da nota técnica 495, de 19 de julho de 2016, acerca da inviabilidade de implantação dos projetos, a SFG abriu o processo administrativo punitivo, com proposta de aplicação da penalidade de revogação da autorização para implantar e operar o Téa Novo Tempo. E, em 20 de julho de 2016, foi emitido o termo de intimação, o de número 1.004, pela SFG. Em 10 de agosto de 2016, a geradora manifestou-se em relação ao termo de intimação, informando que estava efetuando acordos bilaterais, de modo a suspender a obrigação do suprimento, entre 1º de janeiro de 2019 e 31 de 12 de 2020, o que, segundo ela, restauraria a viabilidade de implantação do projeto, com base nessa informação, requeriu que fosse declarada a improcedência do termo de intimação. Em 22 de agosto de 2016, o processo foi distribuído. Em 24, minha assessoria, através de memorando 4 centros, de 2016, solicitou análise da SFG em relação à contestação da geradora ao termo de intimação, o 1.004, o que foi respondido por meio do memorando 283, isso em 1º de setembro de 2016. Em 3 de outubro de 2016, a interessada enviou a carta NT-LT-046, solicitou a alteração do cronograma de implantação da UTEA Novo Tempo, e no sorteio de 14 de novembro de 2016, o citado requerimento foi distribuído por conexão para a minha relatoria. Em 10 de novembro de 2016, a SSG emitiu a nota técnica 782, analisou o pedido da alteração do cronograma e recomendou o seu indeferimento, pois a interessada pleiteou a postergação nas obrigações de suprimento de energia, mas não demonstrou ações para o devido cumprimento de obrigações de que, de fato, levem à implantação do empreendimento. Em 21 de novembro de 2016, minha assessoria, através de memorando 156, consultou a Procuradoria se a negociação de suspensão total temporária de 24 meses do ICCAR, nos termos da resolução 711, vincularia a administração pública a deferir o pleito de postergação do cronograma do empreendimento, o que foi respondido por meio do parecer 606, de 2016, da Procuradoria, e isso em 7 de dezembro de 2016, é o relatório. Procuradoria. Com relação aos itens 11 e 12, se tratam de termos de intimação propondo a revogação de autorizações de usinas termoelétricas por descumprimento dos prazos para a implantação dos empreendimentos. De início, a Procuradoria opinou no sentido de que a postergação da data do suprimento de energia prevista no CCCAR não vincula a administração no tocante à alteração do cronograma do empreendimento, ou seja, o respeito ao cronograma das obras do empreendimento é uma obrigação independente e autônoma em relação à obrigação contratual do suprimento de energia. Todavia, em que pese serem obrigações distintas, no caso concreto, a Procuradoria entendeu que a renegociação dos CCCARs para postergar o início do suprimento é circunstância relevante e que deve ser valorada pela diretoria na aplicação da penalidade, uma vez que não se pode, pelo menos nesse momento, afirmar que o atraso no cronograma do empreendimento produz prejuízos à administração pública ou macula o interesse público a ponto de infligir ao agente a sanção de revogação de autógrafo. Assim, considerando o parágrafo 6 do artigo 2º da Resolução Normativa 711 de 2016, que estabelece que o acordo bilateral será considerado como atenuante das penalidades administrativas e editalícias decorrente de atraso ou não implantação do empreendimento imputável ao gerador, a Procuradoria opina pela não aplicação da penalidade de revogação da autorização no presente momento. Trata-se da análise da aplicação do termo de intimação MIV-4 à UTE Novo Tempo, também do requerimento de alteração do cronograma de implantação da UTE Novo Tempo. Entre os meses de agosto de 2015 e junho de 2016, o Grupo de Gestão de Autógrafo da ANEL realizou reuniões periódicas para o acompanhamento da implantação dos empreendimentos estratégicos e, dentre os quais, a UTE Novo Tempo e também a Rio Grande, do processo posterior. Assim, no transcorrido de aproximadamente um ano, as áreas técnicas da agência responsável pelo acompanhamento da implantação da usina reuniram uma grande quantidade de informações acerca das ações conduzidas pelo agente gerador, sem, contudo, identificar avanços significativos na estruturação da viabilidade do empreendimento. De acordo com a exposição de motivos do termo de intimação, foram avaliados aspectos comerciais, licenciamento ambiental, estrutura financeira, situação fundiária, contratos de prestação de serviços de fornecimento de equipamentos e contratos de fornecimento de combustível. O Grupo de Gestão de Autógrafo concluiu pela inviabilidade da implantação do projeto, tendo em vista a demora da assinatura dos CCARs, que contribuiu para a indefinição do arranjo financeiro dos projetos, a não obtenção de licença ambiental de instalação, LI, o descompasso entre as fases dos contratos de prestação de serviços de fornecimento de equipamentos, com o cronograma previsto, entre outros aspectos, descrito detalhadamente no processo. E, nesse contexto, as superintendências concluíram que estaria comprometida a implantação dos empreendimentos e o suprimento de energia ao mercado regulado, contrariando o planejamento energético e os contratos firmados no ACR, expondo, dessa forma, em grave medida, o mercado de energia e a segurança operativa do sistema energético brasileiro e, por consequência, o consumidor e a sociedade. Dessa forma, foi aberto o processo administrativo punitivo, visando a revogação da autorização para a implantação e exploração da UTEA Novo Tempo, otorgada nos termos da portaria MME-210, de 14 de maio de 2015, diante da caracterização do estabelecido no capo do artigo 11 da Resolução 63-2004. A aplicação de tal penalidade está prevista sem prejuízo da avaliação para a execução da garantia de fiel cumprimento aportada para a participação do leilão 06-2014 e a aplicação de penalidades relativas aos descumprimentos do CCAR. Em sua manifestação UTI, a autorizada aponta que estava realizando acordos bilaterais de modo a suspender a obrigação do suprimento entre 1º de janeiro de 2019 e 31 de 12 de 2020, o que, segundo ela, restauraria a viabilidade de implantação do projeto. Isso, com base nessa informação, requereu que fosse declarada a improcedência do UTI. Ocorre que, conforme concluído pela SFG, a empresa não trouxe qualquer fato novo capaz de criar convicção acerca da factibilidade de implantação da UTI a novo tempo. Apesar de reconhecer que, a partir da negociação da suspensão total temporária de 24 meses do CCAR, nos termos da 711, a questão comercial estaria aparentemente equacionada. A supermercência esclareceu que, tal fato, per si, não demonstra condições reais de implantação do empreendimento pelo empreendedor, tendo em vista o histórico dos processos de fiscalização. No decorrer do processo de penalização, interessado interpôs pedido de postergação do cronograma de implantação da usina. Foi solicitado relocamento de 24 meses nos marcos originalmente definidos, alegando terem negociado o início do suprimento do CCAR para 1º de janeiro de 2019 para 1º de janeiro de 2021. De acordo com a SCG, através da nota técnica 782, o pleito de alteração do cronograma da UTI deve ser indeferido, uma vez que a interessada pleiteia a postergação das obrigações de suprimento de energia, mas não demonstra ações para o devido cumprimento de obrigação que, de fato, levem à implantação do empreendimento, que é o objetivo principal da autógrafa. Isso porque não há como avaliar e aprovar a alteração de um cronograma de implantação, uma vez que, a novo tempo, não consegue demonstrar ter condições para a sua execução por estarem pendentes tapas substanciais para a sua concordização, como o licenciamento ambiental, as questões atreladas com a unidade de combustível e aquisição de áreas e equipamento, dentre outros. Consultada, a Procuradoria emitiu o parecer 606, opinando que a postergação é a discricionada da ANEL, ou seja, não há que se falar em vinculação obrigatória, mesmo que se tratando de situações abrangidas pela realização 711. A despeito dessa conclusão, a Procuradoria entendeu que, para o caso concreto, a revogação das autógrafas não parece a medida mais proporcional a ser aplicada no presente momento pela ANEL. Diante do posicionamento da Procuradoria e da avaliação do grupo de monitoramento de autógrafas, isso composto por servidores da SCG e da SFG, foram atualizados marcos para o novo cronograma pré-implantação da usina. tal monitoramento consta no programa de gestão de autógrafo de empreendimento e geração de transmissão e processo formal de acompanhamento da gestão de plantação dos empreendimentos e, em especial, aqueles, como é o caso da UTEA Novo Tempo, considerados estratégicos ou prioritários para o cumprimento do planejamento setorial. Segundo esse novo cronograma, a tratativa para a estruturação financeira, contratos de fornecimento de gás, obtenção de licenciamento e celebração de contratos de fornecimento e serviço deve estar concluído até 31 de agosto de 2017. Caso contrário, a data de início de suprimento 1º de janeiro de 2021 ficará comprometida. É importante destacar que, na gestão de autógrafo, normalmente, o que se faz é um acompanhamento e uma avaliação do cronograma clássico, que é o cronograma que está no edital, que está no contrato. Mas nós identificamos, especialmente nesse caso de grandes empreendimentos, que tem algumas atividades antecedentes ao cronograma clássico de implementação de empreendimento, ou seja, o início de mobilização, acampamento, depois, toda a parte de projetos executivos. Existem algumas ações precedentes, atividades precedentes importantes, que se por acaso elas não forem executadas no prazo antecedente, consequentemente, isso vai impactar na implantação do empreendimento. Nós destacamos, nesse caso específico, três que nós reputamos importantes. A primeira delas, a equação da estruturação financeira. Isso é um item importante. Uma vez, se não definido, consequentemente, terá impacto substancial na implantação do empreendimento. o outro, o outro, por se tratar de uma usina térmica a gás natural, consequentemente, existe aí toda a tratativa de contratação de gás e, com certeza, isso é um gás importado e aí teria toda a dificuldade na contratação externa disso aí. Então, portanto, o item de contratação de fornecimento de gás passa a ser um item importante. E os demais seriam os licenciamentos de um modo geral. Então, esses três ídios estando equacionados, evidentemente, a chance de sucesso do empreendimento passa a ser grande. Isso foi o que norteou a decisão do termo de notificação porque essas três questões que nós consideramos importantes não estavam presentes. Daí, a gestão de autógrafo permite antecipadamente você identificar a chance de sucesso ou insucesso de um determinado empreendimento de grande porte. Assim, volto pela suspensão do processo de revogação da outorga até 31 de agosto de 2017. Se até essa data o agente não comprovar uma sustentável estruturação financeira a celebração dos contratos de fornecimento de gás, a obtenção de licenciamentos devidos, a celebração dos contratos de fornecimento de serviços e a emissão do parceiro de acesso pela INS, o processo punitivo da fiscalização deverá ser retornado. Diante da situação excepcional e vulnerável do empreendimento, o grupo de monitoramento de outorga deverá acompanhar o andamento das tratativas para a implantação da UTE a novo tempo, isso mensalmente. Essa gestão de outorga se faz trimestralmente nos grandes empreendimentos, mas nesse caso, dada a especificidade do empreendimento, a recomendação é que esse controle, esse acompanhamento e essa avaliação permanente seja feita mensalmente. Em relação ao cronograma de implantação da UTE, proponho que seja parcialmente acatado o requerimento de alteração apresentado pelo recorrente e em seu pedido a geradora desloca por 24 meses, o cronograma original de implantação e exploração da usina e no cronograma proposto, a data de entrada na operação comercial coincide com a data de início do suprimento do ICSAR. Entretanto, além de um novo cronograma de implantação física, deverá ser aprovado um prazo para a realização de ações precedentes ao início da obra e, para tanto, propõe o estabelecimento do seguinte cronograma. Então, percebam que nós estamos colocando para até agosto, 31 de agosto de 2017, aqueles itens que nós entendemos que são fundamentais, qual seja, a estruturação financeira, a celebração dos contratos de fornecimento de gás, a obtenção do licenciamento devido, a celebração dos contratos de fornecimento e serviço de emissão de parecida de acesso para o INS. E, no caso específico da licença ambiental, a instalação da LI até 31 de 12 de 2017. E, a partir de 1º de março de 2018, aí sim, trata-se de um cronograma clássico de uma obra que é a emissão de ódio de serviço para o início da obra. Eu gostaria de chamar a atenção, evidentemente, que nós não estamos colocando isso na nossa avaliação, mas o que, na verdade, nós estamos fazendo aqui é o seguinte, evidentemente, que uma expectativa inicial era que o próprio empreendedor, o próprio agente, ele pudesse conseguir atender a esse primeiro item, esse primeiro marco até 31 de 8 de 2017. Mas, nós também estamos partindo da hipótese que não só ele pode atender, mas também isso poderá haver nesse interregno uma assunção por um outro agente de toda a responsabilidade que seria feita pelo agente Bolognese. Portanto, na verdade, o que nós estamos colocando aqui para a deliberação da diretoria é um novo marco, um novo cronograma, atendendo aquela shift aí de 24 meses do contrato de comercialização, porém, ao invés de fazer um controle, especificamente a partir de 1º de março de 2018, não, nós estamos colocando algumas atividades precedentes e aí o marco decisivo é 31 de 8, que poderá ser feito pelo Bolognese ou qualquer outro agente que por ventura venha adquirir o controle acionado do empreendimento. Vale destacar que dispõe no parágrafo segundo do artigo segundo da resolução 711, primeiro, as partes envolvidas do acordo bilateral deverão registrar no sistema da CCE as informações relativas à prazo e montanto do acordo até o 25º dia do mês anterior, mês de início de vigência e segundo a ocorrência de revogação de autógrafo do gerador implicará encerramento imediato do acordo bilateral adequando-se aos parâmetros de repasse tarifário e montanto de energia reduzida a esta dada. Nós temos questão de caracterizar esse aspecto porque significa dizer o seguinte, o acordo bilateral ele é válido se realmente sair o empreendimento caso esse empreendimento não saia então tem que ser revisto conforme preconiza o parágrafo segundo do artigo segundo da resolução 711. Pelo exposto ter de vista a suspensão do processo punitivo hora proposta a validade dos citados acordos bilaterais celebrados à luz da resolução 711 fica condicionada a conclusão da implantação da UTE Novo Tempo. Considerando necessidade do cumprimento do planejamento setorial e o interesse público importa esclarecer que a alteração do cronograma é válida devido aos acordos bilaterais já celebrados mas não será permitida a celebração de novos acordos bilaterais entre o gerador e a distribuidora detentora do CCR para postergar o início do suprimento para além de 1º de janeiro de 2021 o que nós estamos querendo dizer com esse parágrafo é que foi feito um primeiro acordo bilateral no sentido de postergar 24 meses mas esse é o primeiro e único não será admitido que a partir daí sejam feitos sucessivos acordos bilaterais no sentido de postergar o fornecimento do cumprimento do CCR diante dos postos que consta o processo 48.51330-2016-83 e o 6578-2014-79 pode por conhecer da contestação apresentada pela Termoelétrica Novo Tempo SA ao termo notificação 1.004-2016 da SFG lavrado pela SFG e numérito acatá-la parcialmente com vista a suspender a aplicação de citado TI até 31 de agosto de 2017 o que significa dizer que se até 31 de 2017 aqueles marcos antecedentes não forem cumpridos consequentemente volta todo o processo e por declarar que não seja permitida a celebração de novos acordos bilaterais entre o gerador e a distribuidora detentora do CCR para postergar o início do suprimento para além de 1º de janeiro de 2021 e finalmente aprovar o novo cronograma de implantação da UT Novo Tempo conforme o quadro a seguir que é o mesmo quadro que nós já lemos anteriormente é o voto Em discussão Reiv no quadro faz uma correçãozinha lá na conclusão da montagem eletromecânica 2010 eu estou com uma preocupação em te aprovar o marco inteiro fica parecendo que eu acho que nós tínhamos que observar primeiro o primeiro item e deixar o resto do cronograma para depois porque fica parecendo que nós em qualquer situação depois se você não leu todo o voto se ficar só no dispositivo fica parecendo que tudo que acontecer nós vamos continuar eu tenho uma preocupação nisso daí mas nesse ponto eu até tenho alguns comentários mas começando por esse ponto que é a mesma sugestão minha talvez coubesse colocar o cronograma completo mas Reiv a minha sugestão é robustecer que eu acredito que seja mesmo essa a intenção e dizer que o descumprimento de qualquer marco desse cronograma ensejará imediata a retomada do processo de anás tem com vista a revogação do autor e aí eu diria não é só apresentar é apresentar e ser acatado pela ANEL porque apresentar por exemplo uma comprovação de estrutura financeira ele pode apresentar uma proposta que nós julgamos que não tem viabilidade aliás como já ocorreu não é isso então nessa preocupação também do do jurosa talvez aqui a gente amarrar um pouco melhor essa questão de o seguinte olha de fato nós estamos aqui em função da postergação da obrigação comercial ajustando o cronograma por tudo que já foi comentado diz olha agora tornou-se factível essa entrega no novo compromisso com essa com esse cronograma que está aqui mas assim são dois projetos que tem grande desafio para sua implementação que sabemos nós particularmente com o atual detentor da outorga isso tem sido demonstrado em toda essa análise que nós temos feito no âmbito da gestão da concessão portanto nós também não cabe aqui desacreditar desabilitar o agente se ele de fato superar as dificuldades e trouxer esses elementos de convicção que resolveu esses marcos são críticos como você bem comentou se ele trouxer nos mostrar e nos convencer de que isso de fato atendeu ok vida que segue se ele não conseguir nos comprovar nos convencer e não basta apresentar de novo aí eu diria como você sugere retoma o processo de revogação da outorga no estágio que ele foi interrompido não é isso não começa tudo de novo é ali então basta comprovar que ele não atendeu o marco aí eu acho que é importante incorporar isso de forma mais mais forte no próprio ato de outorga para ser fazer parte do ato de outorga olha agora uma razão para revogar é o não atendimento dessa nova pactuação que nós estamos fazendo e aí eu queria só aproveitar e fazer dois comentários assim o primeiro é fazer aqui um registro um reconhecimento um elogio as áreas da ANEL que estão à frente desse trabalho de gestão das outorgas que eu acho que realmente não só nesse projeto em outros projetos mas falando desse que estamos deliberando permitiu que a gente fizesse uma avaliação cuidadosa e com a devida antecedência para identificar se o projeto terá ou não viabilidade quer dizer não é aquela forma tradicional de esperar o problema acontecer para depois tentar aplicar a punição correspondente e aí como tem que ser no setor elétrico especialmente contratação desse volume de energia num A-5 é porque pressupõe que essa demanda ou essa energia é fundamental para atender a demanda então nós temos que ser capazes de retirar esse agente do processo caso a conclusão seja de que ele não conseguirá entregar aquilo que foi contratado para que haja tempo suficiente para contratar uma outra energia para atender a mesma demanda então a gestão do contrato eu acho que tem muito esse propósito quer dizer de identificar os problemas ser realmente parte da solução para superá-los agora se de todo restar demonstrado que não tem com os elementos que nós temos viabilidade do empreendimento e aqui eu acho que essa conclusão se chegou para entregar em janeiro de 2019 claramente já estava comprometido ou inviabilizado o empreendimento então eu acho que a providência seria essa agora como houve uma coincidência de interesse do gerador e das distribuidoras da demanda porque estavam sobrecontratadas repactou o início da entrega e vamos dizer assim deu um novo fôlego para o projeto ele pode ser viabilizado desde que esses três pontos como foi colocado crítico sejam resolvidos que não é simples para esse projeto de novo mas vamos dar o tempo aqui até 31 de agosto que esse empreendedor ou outro empreendedor que decida assumir o projeto de novo não é só com promessa não é só com sinalização de boas intenções tem que no meu modo de ver demonstrar de maneira cabal que foram superados esses pontos críticos e aí qualquer um desses marcos aqui que nós estamos considerando como marcos importantes decisivos para o sucesso da implementação se for não observado ele ensegerá a retomada do processo de revogação da autorga está de acordo com isso? Estou eu também queria registrar a importância desse processo de gestão de autorga não só pelo que você falou do ponto de vista de que antecipadamente nós podemos identificar a chance de sucesso ou insucesso de um determinado projeto mas partindo do princípio de que o projeto apresenta dificuldade mas tem chance de sucesso o processo de gestão de autorga permite e na hora que a gente estabelece aqui esses marcos abertos permite que você possa acompanhar e ao acompanhar certamente nós vamos evitar uma série de problemas que nós temos hoje de solicitação de excludente de responsabilidade com a versão contada pelo agente e consequentemente o fato de a gente não ter participado durante a fase que realmente os problemas ocorreram consequentemente a gente fica numa dificuldade muito grande às vezes tem situações até que o agente tem razão mas ele não consegue demonstrar de forma documental ou enfática de que realmente aquela condição de atraso ele não deu causa e nesse caso a gente pode acompanhar efetivamente mas o mais importante disso tudo é o seguinte é que como essas etapas de um cronograma são etapas precedentes muitas vezes para cada etapa dessa você tem não só um custo associado mas um esforço associado uma mobilização associada então o fato de nós estarmos acompanhando partindo do princípio de que aquela data final ela é imexível significa dizer que uma determinada etapa dessa por uma dificuldade qualquer não está sendo conseguido atender naquele prazo mas antecipadamente o agente já sabe nós estamos acompanhando que deverá ser feito um esforço adicional na etapa seguinte para tentar recuperar aquele prazo eu acho que o grande mérito desse processo primeiro se o projeto não vai vingar a gente já sabe com antecedência consequentemente nós já podemos tomar as providências com antecedência mas mesmo assim é natural que ao longo da implantação de um determinado empreendimento etapas que porventura tenha sido prevista fazer um determinado prazo e ela precisa de mais prazo é natural até porque inicialmente foi feita uma estimativa contando com determinado recurso mas se por acaso determinada etapa atrasa isso vai impactar numa etapa posterior que nessa etapa posterior possa ter um esforço adicional no sentido de tentar recuperar o prazo eu acho que além disso do que você falou esse também é um grande mérito do processo teotórico então o que nós estamos fazendo simplesmente condicionando a atividade precedente eu acho que isso aqui é um avanço que nós estamos fazendo até porque essas atividades são uma das mais importantes pra colocar de pé o projeto essa data se por acaso não for atingida e aí eu vou deixar isso mais claro tá certo aí sim volta tudo a estaca zero começa tudo da etapa inicial que nós estamos decidindo hoje só me permita não volta na estaca zero volta no ponto em que nós estamos interrompendo a estaca zero a zero só é nesse pode não ser bem compreendida a estaca zero e aí eu acho também ressalta que essa essa orientação também de que aí o monitoramento passa a ser mensal porque de novo nós não podemos ser surpreendidos no dia 31 do 8 um dos marcos talvez mais importantes aqui de que enfim não conseguimos alcançar o objetivo nós temos que no monitoramento identificar se o caminho que está sendo percorrido vai levar isso ou não vai levar isso porque isso acho que esse acompanhamento mensal como você sugere aqui também eu acho que refina esse processo porque aqui é um é uma é uma situação que estará sob vigilância vamos assim chamar então justifica essa essa periodicidade mais mais curta e para deixar bem claro apesar de não estar colocando aqui 31 de agosto o mensal começa a partir de amanhã a partir de amanhã isso vai ser colocado já estará publicado e consequentemente ele vai apresentar a primeira estratégia que ele estaria adotando para chegar até 31 de de agosto 2017 com esses itens que nós estamos colocando aqui o mensal é a partir de agora não é aguardar agosto para a partir daí fazer a avaliação mensal a partir de amanhã ele já será convocado para apresentar um novo cronograma considerando principalmente essa etapa essa primeira atividade que nós estamos considerando como precedentes então colocaremos aqui para dessa clareza que nós estamos discutindo que vamos dizer assim o não atendimento a qualquer marco desse que está estabelecido ensejará de pronta a retomada do processo com vista a revogação da autória é isso ok então em votação eu voto com o relator também voto com o relator também acompanho o relator também voto com o relator proclamo então que a diretora decidiu por conhecer da contestação apresentada pela termo elétrica novo tempo S.A. ao termo de intimação número 1004 2016 S.F.G. lavrado por aquela superintendência e no mérito acatá-la parcialmente com vista a suspender a aplicação do citado termo de intimação até 31 de 8 de 2017 declarar que não será permitida a celebração de novo novos acordos bilaterais entre o gerador e as distribuidoras detentoras do CCAR para postergar o início de suprimento para além da data de 1º de janeiro de 2021 e aprovar o cronograma de implantação da UTE novo tempo conforme o quadro a seguir e esse novo cronograma não atendimento ao qualquer marco estabelecido ensejará de imediata retomada do processo com vistas a revogação da outorga o termo de intimação que está sendo suspenso e aí o marco está aqui estabelecido talvez sendo todos eles aqui já mencionados mas o mais impactante o mais relevante que é o primeiro que é a comprovação e a aceitação pela ANEL de que a estrutura financeira seja em que fim equacionada esteja resolvida a celebração dos contratos de fornecimento de gás e a obtenção dos censamentos devidos celebrados dos contratos de fornecimento e serviços e emissão de parecer de acesso pelo ONS e tem os outros marcos aí que seguem tendo aquela correção que o Rosa lembrou aqui da 2010 para 2020 bem aí o próximo item tchau tchau